Estou sendo um pedestal ou grande, mano, deixo no ônibus. Pai, essa, essa, essa é a base aí do microfone. Sim. Lá, lá, lá na ponta da... Pensei que era lá na faca, mano, pode. Na ponta da... Fica vibrando. Sim, aí, tá aí. Ember. E o coisa que acontece, mano? As caixas, mano. Não. Poxa. Mas não tá fazendo. Música Música Essa música está me lembrando alguma coisa, né? Essa parte... Música 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 Vem tocando um pouquinho Show Fazer a boa, vai Vem tocando um pouquinho Percússio Percússio É, acho que é longo e o que é largo Vem, vai, vai Vem 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 Vem